Cavalo descontrolado cara, então a gente tem que ter a cavalaria, agora hoje a gente tem 900 A gente vai colocar mil cavalos nesse carro, eu trabalhei 5 anos na concessionária e não tive uma oportunidade Record histórico no Autódromo de Interlagos, é o carro mais baixo da história Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o David, o tetraplástico mais sexy do Brasil Estamos aqui na arrancada e hoje rapaziada é um dos vídeos mais importantes da minha vida Eu tenho gravado muitos vídeos assim ultimamente, lembra que eu gravei, então rolou no Rollo Liner Os telinhas sempre viram e subaram, primeira vez na vida que eu vi ele é outro carro Faz tempo, faz tempo, qual tempo tem esse carro? Uns 7 anos Vamos na live, voltou a funcionar, depois de andar no carro Hoje o mesmo dono bateu o recorde da história, o carro mais rápido da história aqui em Interlagos O cara merece, porque o cara é muito bom, muito bom E eu fiz uma entrevista com ele e ele contou toda a história dele, então só para vocês entenderem como vai ser Vai ser ao contrário, vão ser as últimas passagens dele primeiro Depois o recorde, depois ele contando toda a história dele, mano, de verdade Não existe carro mais rápido daquela Patagon de Interlagos Eu gravei isso, estou muito orgulhoso de falar que eu gravei isso Então mano, por favor, só uma ajudinha Compartilhe em todos os grupos que você puder, velho, vai me ajudar demais, demais, demais E também segue ele na hora que chegar a história dele e eu vou colocar o Instagram, fechou? Tamo junto, um beijo Tetra E bora pro vídeo Vamos lá, a gente anda com o Pala 79 Comodoro Turbo 780, veio com 123kg de torque E aí 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 A Opala vai ter uma turbina de mancal mesmo, grande, de 90mm, com tomando alto, basicamente A gente já vai gravar, vai sair nesse vídeo, uma Comodoro de 800cv, esse aqui é um Opala de 1.000cv, agora só imagina o consumo desse carro de 1.000cv, 900 milhões de quilos de torque. Mais uma raiz quebrou e mesmo quebrando o Opala fez 8.4.000. E o Jetta fazia 9.9. Eu tô com essa S10 aqui, o carro não é nem meu, é da minha esposa, velho. Ela é V8 Biturbo, FT600, as câmbio TH400, 650 de roda. Valeu, obrigado, boa sorte aí, cara. Valeu, pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, eu vou sair daqui. Obrigado. É, rapaziada, hoje não é o dia dos carros raiz, velho. Tá embaçado, 1.200 cavalos, faz 8 segundos, obviamente o carro não tá perfeito. Esse carro de 1.200 cavalos é pra virar na casa dos 6, só que tem noção. Caralho! Mas você viu que eu vi o paraquedas, eu vi o paraquedas abrir aqui. É, eu não perguntei nada. Ui! O barco já é muito ombro, velho. É muito ombro. É, eu não perguntei nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Record histórico no Autódromo de Interlagos É o carro mais baixo da história no Autódromo de Interlagos 5,694 a 209 por hora A CIDADE NO BRASIL 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 E quando eu tirar o pé da embreagem, solto o tipstep e o line lock junto. Antes não. Antes não fazia no freio de mão. E tava no delay. Exatamente. É muita gente ajudando. Muitas oficinas ajudando, sabe? Amigos. E você tem a sua oficina, né? Eu tenho a minha oficina. Mas não só eu sozinho. Ah, eu faço tudo. Esquece. Hoje em dia, na vida, Dumb, pode ser qualquer profissão que você tenha. Se você não tiver pessoas boas trabalhando com você e pessoas boas te ajudando, Dumb, esquece. Vou lá atrás. Eu comprei um carro quando eu trabalhava na concessionária ainda. Era um carro quebrado. E eu montei todas as peças dele usadas. Então eu comecei com um WRX bugzinho preto. Virava 8.2, 8.3. Mas eu sabia que eu não podia investir no meu carro. Eu tinha que investir na minha oficina. E eu fiquei com esse carro por dois anos. Depois eu tive a oportunidade de comprar um STI 2011. Ali sim eu fiz 4x. É um charguzinho já. É, era o Shark, que é o hatch. Aí sim, com esse, eu consegui já chegar no 7.5. Eu falei, nossa, animal. E o meu amigo, cliente meu, tinha comprado esse carro. Aí o que acontece? Eu falei, vou vender o STI e vou comprar esse carro. O menino, por quê? A gente estava pensando na época, Dumb. 600 cavalos. 600 cavalos no motor para 1.200 quilos. Dois para um. Ah, meu. Logo na primeira puxada do carro, não veio com tudo isso. Era injeção original ainda. Ele virou 7.5. Esse aqui. O melhor, por causa da embreagem de suspensão. A embreagem deslizava. Aí veio o desenvolvimento. Aí eu estava aqui na oficina, né? Mudei faz mais ou menos um ano, um ano e meio. Aí o carro foi para, na verdade, 67, sem o gear. Sem o gear. Naquela tocada que você falava, caramba, todo mundo pensava que era gear. Não, era eu vindo na marcha. Pé no fundo, se errasse... É, mas se errasse, caia tudo, né? Pé no fundo, puxava. E aí veio esse homem aí, ó. Vou te falar? Eu ia falar naquela hora. Vira aqui. Eu tinha acabado de comprar o Jetta. Aí eu tinha colocado o piggyback da Torque One. Vindo para cá, queimou a bobina. E eu não sabia o que era. Primeira passagem que ia correr com o carro, vindo para cá. Vim, parei o carro. Desesperado, porque eu precisava gerar conteúdo e tudo mais. Ele ficou lá, ficou umas duas horas no meu carro, velho. Para tentar descobrir, para ver se arrumava, se tinha... Aí descobriu que era bobina, ver se tinha outra bobina. Acabou não dando, né? Não corrigir. A gente não tinha peça, mas a gente não achou para ver o TV. Foi só para ajudar. O cara não quis nada. Só ajudar. Então, mano, foi do parágrafo. Nunca te agradeci, mas obrigado. É assim, né, cara? Tem que ter pessoas que somam, na verdade, né? É por isso que eu vou demitir o Barba, porque ele não faz nada. É por isso que eu vou demitir o Barba, porque ele não faz nada. Beleza, vai lá. Vem trabalhar, vem trabalhar comigo, Barba. Vamos lá, vem trabalhar comigo, Barba. Porque esse motor, você sabe, né? Ele é todo soldado. Ele não é um closet deck. Ele é todo soldado. Ele tem os reforços soldados. É verdade. Soldadinho, soldadinho. Soldadinho. Olha a sua equipe. Aí, minha equipe. Bem forte. É, tem que se preocupar com a saúde da equipe, né? Então, o que acontece? Lógico, deixar os meninos arrependando. Cadê o meu, Zói? Ali em cima, ali, ó. Então, peraí que eu vou pegar aqui, ó. Desde a concessionária que eu trabalhava, que eles não davam oportunidade pra mim, nunca falei isso. Ih, não me nada. Eu trabalhei cinco anos na concessionária, eu não tive uma oportunidade. Eu só trocava o alifil. Então, eu tive que montar meu carro. Muita conhecimento. Muita possível o crescimento pra ajudar a concessionária. E pra vocês terem noção, o cara que me indicou na concessionária, eu que tenho uma das famosas oficinas mais famosas do Brasil, de Subaru, é um Tomotec. Então, por isso que eu tenho, graças a Deus, porta aberta com todo mundo. Esse carro não só é o Costelinha, é uma equipe inteira, é muita gente ajudando. E pensamentos positivos. Eu imagino você lá, gritando, turbina, roleta, original, nacional. Embreagem, ceramic power, nacional. Amortecedores, a Impacto, faz o amortecedor e o Caminho Cristóvão ajuda a gente. Você tá entendendo? O que mais o Ninho tem aí, nacional? Intercooler. Tem o Ninho, balanqueamento. É. Intercooler, original. A Hard, ajuda a gente lá no Dino. A gente fica horas e horas lá. A Coltec ajuda muito a gente, muito. Porque agora, você sabe que esse carro, ele não é no metal não, ele é no álcool. É no álcool. Ó, ó o padeiro, Dá 011, ó. Padeiro? Pareta não pareta. Pré-requisito, tem que ser feio, falar feio e gostar de trabalhar até 2 horas da manhã. Gostou disso aí, já era. Tanto que não serve. Verdade. Porque antes, o que que acontece? Chegavam meus funcionários, infelizmente, cara, ó pra você ver como é doído, é complicado, né? Tá lá 6 horas da tarde, concorda comigo? Você tá lá 6 horas da tarde e tal, na correria pra montar o motor no outro dia, Dabby. 6 horas da tarde, o funcionário vai falar pra você. Valeu, meu horário. Valeu. Tá demais. Você é de alguma coisa? Não? Não sei. Foda, não é fácil. Então, todo mundo vê aqui o 5-6, a alegria, mas ninguém sabe o sofrimento. A caminhada que veio. A caminhada, entendeu? A caminhada que veio, o esforço que faz, a briga que você faz com a sua família, você tá entendendo? Então, é complicado, cara, isso daí. Agora, quando você tem uma equipe, alimentos, meninos direitivos, dá uma olhada, aí é outra coisa, Dabby. Então, pro Armageddon agora, acho que a gente só vai virar o carro com metanol, a gente não vai, não sei se eu vou trocar a turbina ainda, o boleto vai me matar, que ele vai querer que troque a turbina. É, eu gastava muito antes. Quanto é a lancha pra esse alvain? 2,8kg, né Juninho? 2,8kg. 2,8kg. 2,8kg, perto dos... 711 de roda. Perto dos gols? 711 de roda. Deu 711 de roda. 711 de roda. É, e os caras do Auto... Qual que é o nome lá? Auto Super, né? Os caras da Auto Super, aí galera, vamos fazer aí, quem quiser o Subaru na Auto Super, manda um like aí, que eu quero ver se eles vão ter cú mesmo pra colocar. Pode comentar, pode comentar. Hã? Pode comentar. Deixa eu mostrar pra vocês, aí vai ter o Subaru, do Nutella, e o Subaru no Ace. Porque tem vários, né? Tipo, tem os do Nutella, mas enfim galera, galera aí do clube Subaru também, animal, tá muito pessoal, sorte pra gente pra caramba, entendeu? Nossa, tem muito caralho, cola, Fox, Durebox, Super Wonder, solda, solda, tem de tudo. Não, mas é engraçado, né Dub? Porque a gente tem o motor da IAG lá, você sabe que a gente tem o motor Closed Deck lá, que tá lá encostado. por quê? A gente não vai colocar o motor Closed Deck. Cavalo descontrolado, cara. Então a gente tem que ter a cavalaria, agora hoje a gente tem 900. A gente vai colocar mil cavalos nesse carro? Vai, é certeza que a gente vai colocar. Mas a gente vai colocar... 900 de motor. Nossa, perdeu 200 cavalos? É, é a perda que ele tem. Quatro por quatro. Quatro por quatro, a diferença é alta. Por um mês, na minha oficina, não entrou um Subaru preparado, porque eu coloquei uma FD500, um Subaru, que se isolou. Fez só o nosso, cara. E a prova tá aí. Muita gente não gosta da gente não, tá que tem Subaru, posso falar isso pra você também. Por quê? O cara investe tanto dinheiro no carro, que o carro só dá problema. Aí chega lá na oficina, não meu filho, não faça isso. Faz o basiquinho, porque carro de rua, você tem que ter um carro bom, e confiável. Não, mas fulano de tal falou que você faz tudo errado, então vai lá. Então os caras vendem o Subaru, e não dão uma passo pra trás, com um E-Bone. Mas pelo menos a gente avisou. Porque minha vida na oficina, é o quê? É fazer as revisãozinhas, fazer o carro de off-gate, para o cliente não ter problema. Se ele quiser um carro de verdade, aí sim a gente monta um monstro desse. Por isso que meus clientes são meio diferenciados, eles vão lá para resolver o problema, não vai ficar colocando pecinha. Você tá entendendo? Ih, cara, aí tem muitas oficinas boas. E quanto a gente conseguiu tirar de peso dele? Na verdade é assim, eu comparo com o carro do Casinha, lá do Sul. É um carro top. Ele pesa o mesmo peso que o meu, hoje, com as portas de lata do Casinha. Só que minhas rodas pesam 16,5 kg. Meu intercooler frontal na frente pesa 15 kg. Eu não tenho condições de comprar umas rodas de 30 mil, cara. Essas portas que vocês estão vendo aí, tudo de carbono, é o marquinho da fibra que faz para a gente. Aí quem precisar de fibra, você também, Dami. Precisou de fibra. Galera do clube aí precisou de fibra. Marquinho da fibra. Você tirou muito peso? Kramer. É Kramer. Não, não, ele é meu amigo, eu indico ele, só é a Kramer. Só de peso aí, o marquinho tirou 150 kg. Os vidros de acrílico, né? E agora só a gente colocou a asa traseira para poder deixar o carro mais no chão, né? Para de mentir, ele sabe a função. Olha lá, é para aqueles caras fazerem aquilo, tá vendo? Olha lá, olha lá. Aí você aborou lá. Quando você for no McDonald's, você sabe onde comer. É só para isso. As bandeirinhas, galera, é legal, tá vendo as bandeirinhas para que serve? Olha atrás, olha lá. Por causa do sol, Dami. O sol vai esquentar mais o pneu desse lado que do outro, entendeu? Por isso que a gente coloca as bandeirinhas, para quando a gente for largar, os pneus estiverem na mesma temperatura. É... É detalhe. Você está com dinheiro ou está sem dinheiro, que cara, se você chegar com carisma, se você chegar trocando ideia, você vai ser bem-vindo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então é isso que a gente faz, né? A gente tenta sempre... Onde a gente está, a gente tenta até pelo menos colocar um pouquinho de alegria, dar risada. Se foi bem, foi. Se não foi, dar risada também. E é isso aí. É os pequenos gestos que fazem a diferença. Não adianta, Dami, eu chegar aqui com 5 mil e te ajudar. Vai ser da hora. Os caras querem falar, ah, empresta aí 5 mil para mim. Mas não tem nada uma coisa com a outra quando você está fugindo. Em 2004, você sabe que eu levantei um caminhão, né? Isso aqui é o teto do carro. O risco aqui, ó. Desceu o teto do caminhão. Só que eu estava com tanta fé, tanta fé, quando bateu aquele carro, que a Bíblia caiu no meu colo. Quando meu pai chegou, o moleque morreu. Então a partir daquele dia, eu prometi para mim mesmo que na rua eu não ia correr mais. Só que eu perdi muitos amigos. porque quando você tem dinheiro, você tem amigos. Quando você não tem mais dinheiro, você tem os verdadeiros. Entendeu? Eu lembro muito de você, do meu amigo bando. É uma coisa que, sei lá, eu não vou me emocionar. Eu lembro, eu já falei isso para você 300 mil vezes, esse menino. Esse menino andava de moto junto com a gente. Então o que que acontece? Ele tinha uma thread e ele pegou a ilha do irmão dele. Dentro do turno da Ayrton Senna, ele se perdeu. Comeu os dedos no muro e ele caiu de... Costa no chão. A moto saiu andando e caiu. Eu pulei ele, os carros não pegarem ele, ele ficou para a prédio. E no chão, eu só sabia falar meu nome. Cadê o Reinaldinho? Porque não era pistelinha. Cadê o Reinaldinho? O Reinaldinho está bem. Por isso que toda vez que eu vejo você, eu lembro desse meu amigo. Esse foi um moleque que quando ele ficou ruim, cara, eu não sei, eu estava desempregado, lascado. Eu estava em 2007, isso mais ou menos. Entendeu? Eu estava lascado, eu estava desempregado. Só que, cara, esses seis meses eu fiquei junto com o moleque até o final. Até o final. Até o final. Não morreu nada. O moleque está vivo hoje, tomando as cachaçinhas dele. Cabeirante. Mas é isso. Quando você é de verdade, pode passar 10, 15 anos que vem a recompensa. Entendeu? E o negócio dele foi muito forte para mim. Perdi meu irmão em 2011, perdi minha mãe agora em 2018. Foi muito forte para mim. Muito, muito. Porque quando eu perdi minha mãe, cara, tinha amigos meus sabendo aqui na arrancada, no dia da arrancada, dando risada, pulando. Só teve um. Chublin. Tem que ter um chevede que está correndo hoje aqui, o único, assim, que me ligou de dentro da arquibancada e perguntou, me falou se eu estava bem ou se eu precisava de alguma coisa. dói, dói, dói. Sentado no velório da sua mãe, vê todo mundo dando risada. Dói, dói. Então, cara, vocês podem ver que esse 5, 6 que fez aqui não é só o Costelinha chegar bonitinho, colocar o carro para andar. É muito sofrimento. é que foda. Eu te admirava, mas agora eu te admiro muito mais, véi. Isso é muito foda. É um moleque da hora. É a opção de vida, né, véi? Não é nada de... Não é nada que o pessoal vê a gente, ah, de Subaru, porque... Não, cara, é... É a vivência, mano, né? A vivência, o sofrimento, é isso que traz as coisas melhores. E as pessoas gostam. A gente não pode, mas é, tudo não sabe. Não, mas é legal. É a opção de algo que eu não gosto de você. Sério, você quer ver um vídeo agora? Quer ver um vídeo agora de um caderno que está apanhando? Faz aqui agora. Você vai ficar igual aquele carro ali, assim, na frente. Não, é isso, Dami. Eu estou aí para poder somar quem tiver Subaru, quem precisar de alguma coisa, estamos aí para somar. Hoje, graças a Deus, tem muitas oficinas boas que mexem com Subaru. Não tenho vergonha de falar, são oficinas boas. Você entendeu? E aí, tem serviço para todo mundo, né? Tem like para todo mundo também no YouTube. É... É só correr atrás, é só correr atrás, velho. E quem está desempregado aí também com essa pandemia, é só correr atrás, montar seu negocinho. E não desanime nunca, né, Dami? Sempre fecha uma porta, fecha uma janela e abre uma porta, né? Que nem o Silvio Santos fala. Vai tomar o用! Que nem用an a porta. Vamos lá! Uing? Que nem o Silvio Santos fala.